E aí galera, beleza? Tava aqui lanchando, tá ligado? Aí eu comprei esse biscoitinho aqui Oreo da Coca-Cola, já tá até aberto, tá meio quebrado, mas enfim, aqui tem as garfinhas da Coca-Cola e aqui tem o biscoito Oreo, tá ligado? E aqui os confeitinhos, ele é vermelho pra simular a marca da Coca-Cola. Bom, agora eu vou comer e vocês vão ouvir o barulho do confeito que tem aqui dentro, beleza? Pera aí. Tchau. 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 Galera, eu paguei R$2,98 no biscoito, tá ligado? E recomendo muito vocês comprarem, tá ligado? Se vocês acharem na região de vocês. Eu comprei no supermercado mesmo, mas tem vários sites pra comprar. Eu gostei dele, tá ligado? Ele é um biscoito gostoso, vou tentar mostrar eles aqui pra vocês, mas só mostrar, tá ligado? Só um momento. Tchau. 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 Não tenho mais estampinhas aqui, Coca-Cola, mais garrafinhas. 1, 1, 1, 1, óleo, certo? Bom, e é isso, pessoal. O biscoito é gostoso, tá ligado? Ele tem um recheio vermelhinho, como eu falei com vocês. Mano, e é isso? Bem improvisado aqui, eu tô na minha cozinha, tá ligado? Mano, e é isso? Ela tá lanchando, eu decidi provar o biscoito de vocês, tá ligado? E é isso, mano. Se vocês quiserem que eu prove a Coca-Cola de óleo, aí é com vocês. A embalagem do biscoito, ela tem muito cheiro de Coca-Cola, que eu não sei como que eles fizeram isso, tá ligado? Porque é extraordinário. O biscoito é muito gostosinho. Tem um sabor de Coca-Cola lá no fundinho, depois que você come os confeitos explosivos que explodem na tua boca. Tem muito gosto de Coca-Cola, de bala de Coca-Cola. E, bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo improvisado que eu fiz aqui, se está no canal, deixa o like, manda pro seu amigo, pra sua amiga. E tamo junto. Valeu, falou e... Fui! 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 Fui!